e fala minha turma belezinha estamos aqui né na primeira game play aqui vou fazer né estou com esse jogo belíssimo aqui né esse aqui é minha personagem algumas pessoas chamam de cod eu prefiro chamar mesmo como off of duty o código barrio vamos lá não é muito difícil jogar ver como é que está aqui né acostumado a jogar e choveu essa m3 aqui em 13 né dá uma editada nela dá uma editada nela, ver o que tem aqui que a gente pode melhorar, né? munição, deixa eu ver se eu consigo aumentar a munição dela aqui ver como é que está aqui eu acho que é só fazer isso, né? vamos lá, né? vamos começar aqui tela cheia tem uma ninja vamos lá, vamos lá vamos lá vou botar aqui um Battle Royale então agora que a gente vai jogar, né? já está aqui quatro pessoas deixa eu ver que esse bicho aqui tem aqui para me convidar vou chamar esse brother aqui marquinha, né? aí já agrupou lá com um maluco lá então vamos lá, vamos tentar a sorte aqui ou a gente vai jogar sozinho ou vai aparecer algum algum doidinho aí olha essa parada aqui da guitarra muito top, né? olha o nível que eu to 1,5,2 vamos lá, vamos iniciar as coisinhas eita eita, pai, eu não esqueci então tá sem camisa aqui, hein? perdoe-me tá iniciando aí, né? e vamos lá, né, turma? bater essa meta aí se já estiver gostando aí do conteúdo que estou trazendo já deixa o like compartilha com quem gosta muito tempo sem jogar vou tá me matando aqui pelo PC quem quiser depois, né? que eu traga um tutorial também como instalar na minha máquina o que eu fiz, que eu deixei de fazer é... eu faço um vídeo aí explicando ó, demorou, hein? deve tá procurando jogador, geralmente nunca demora assim, né? vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos testar como é que isso já dá habilidade tá no meu boneco ele apareceu aí, né? aparentemente tá até rodando liso eita, só porque eu falei... só porque eu falei liso apareceu esse negócio aí aparentemente e aí tá dando mais legado né? provavelmente saiu sozinha, né? tô esperando ainda, assim que se quer jogar com ele o bom daqui aqui não é a mesma coisa de Free Fire, né? visto que tem algumas habilidades e tudo mais parece que tá dentro da semana, né? temos 12 segundos aí, né? pra poder começar a partida e agonia, papai, agonia agora botar pra quebrar aí e aí ó ó ó ó ó ó ó O meu passinho que eu gosto de ser, tem uma gentilite lá. E a agonia da porra do cachorro aqui, não sei se rolou uns papos, acho que rolou uns papos aqui, o sistema aqui é bruto. Eita, nunca mais eu joguei, chega eu fico perdido. Opa, pelo menos aqui tem bastante munição. Opa. Mas com o cidadão aqui, era bot. Vou pegar essa mira aqui, 4. Foi mesmo misericórdia. Pera aí que eu já volto, turma. Pau quebrou, pau quebrou, pau quebrou, pau quebrou. Eita, diabo. Eita, eu me perdi um pouco aqui, vou mandar mensagem para meu irmão. E perdi um pouco aqui, porque eu estava mandando mensagem para meu irmão aqui, parece que rolou Tauê, 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 Tauê aqui na rua. Vamos lá, vamos lá. Já mandei dois, já mandei dois para além de vida. Vou botar um... ... 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 Eita, porra, vou morrer. e eu tô muito misericórdia mas ele não venceu joara é que eu tava com a mira pensei que eu tava com a mira 4x pra poder sentar o cacete nesse banana e eu não tava agora por pouco ele não me manda a polinha vida rapaz e aí 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 Airdrop incoming Airdrop has been delivered É um bug que rola Tá ligado? Aí você tem que Abrir o teclado e arrastar Só a borrachinha pro lugar Bug da misera, quando você fica um bocado de dia Sem ligar, aí fica nessa via tarde Tá ligado? 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 Airdrop incoming Airdrop has been delivered Tá ligado? O que é isso? O que é isso? É meu pai, eu tive que parar de falar um pouco aqui, porque o bicho pegou aqui nas áreas, entendeu? E aí meu pai estava aqui falando aqui e ia acabar começando mais a voz dele do que a minha. Então vamos lá, vamos lá, tem uns 40 vivos ainda, eu só matei 4. Então eu vou chegar ali, naquele drop verde lá. Opa, tem um aqui, eu vou picar lá, eu vou matar ele de 12. Isso aí, tem uma só né papá? Ô delícia! Já vou me acostumar a jogar com essa porrinha, não? Agora eu vou cadastrar aqui um botão de... Tem que cadastrar um botão de gira aqui, pra mim atirar com ele sem precisar. Pra mim atirar se precisar mirar, né? O Wenderson tá mandando toda a mensagem aqui, velho. Eu acho que ele deve querer jogar. Vamos lá né, vamos atravessar aqui. Que parada que é maravilha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A volta revivida chegará em um minuto. Porta-cara, diabo. Eu tenho que configurar um botão para ela não abrir a mira, sabe de onde eu não sei como é que configura esse botão, velho. Então, vamos descobrir aí, né? Deixa eu entrar nessa... Vou plantar uma casa assim que deu para sem tocar. Deixa eu ver aqui, né? Primeiro, deixa eu ver aqui quem foi que falou comigo aqui. Vou mandar uma missalha aqui para meu irmão. Se botar a cara eu toco, viado. Não, já fiquei no lugar certo. Deixa eu ver só aqui. Eita, não está nem... Não está nem para me... Não está nem para me mexer agora. Os caras estão trocando, os caras estão trocando. Deixa eu ver se os caras estão aqui. Vou pular, vou matar os dois. Matei um ruim, o outro matou o outro. Vamos lá... Tá um negócio de... Eita... Não gosto de viajando, papá. Fiz a limpa agora, viu, meu cano? Até o barril, viu? Tá meio muito de melhoria. Vamos fechar o jogo que eu vou ter que mexer, pra ver se eu... Deixa eu correr passeio aqui, né? Eita... Só tinha outro... Olha lá, achei lá... Tá muito longe do céu. Chupa, viado! Esquece! Hahahaha! Vamos ver se eu consigo configurar essa parte aí. Vamos lá, vamos lá! O pau quebrou aqui na rua. Teve, ó... Pau, pau! Que foco! Vocês que não acompanharam a música... Aí do... Do... Maquinista... Já tá disponível em todas as redes sociais. Baixa a porrinha lá, hein? Vamos lá. Esquece! Oi? Vou subir pra Pro 2, viu? Iiiiixi... Maria! Deixa eu sair aqui, né? Acho que é F11. Deixa eu ver se eu consigo... É... Cozinho de tecla, né? Mapeamento. E aí? Deixa eu botar... Isso! Tomara que dê certo, né? Deixa eu salvar aqui, né? E vamos lá, né? Iniciar... Vou jogar nesse isolete aqui. Ah, não. É meu, né? Deixa eu ver se tá vindo aqui pra chamar agora... Aqui ninguém. Bora lá, bora lá. Bora lá. Vou jogar mais uma mão. Deixa eu abrir pra ela cheia. Esse negócio vermelho aqui, né? Deixa eu mudar um pouco a cor desse LED. Bota uma... Deixa eu ver... Não, não tá legal. Não, amarelo não. Deixa eu ver... Brown... Não é? Não, é branco também. É, deixa eu subir ele ali. Porra, era pra ter que ter montado um HS. Claro, não é isso? Boa! Boa... Ele tá na lateral do ar, olha o que aparece... Vou ver se consigo dessinir esses dois que tá rápido, né? O que é isso? O que é isso? Agora que eu estou com a equipe aí, não deu mais duas cabeças. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ah, eu vou lá, né? Porque ali tem uma parada ali do código ali, velho. Na hora que eu fiz o monteste, eu peguei a visão que ali tinha uma parada ali. Mas vamos ver se consigo abrir aqui agora. Amarelo, amarelo 9. Opa, achei ela, ó. Aí, que se bater comigo, vai chorar. Que pai vai vir grandão. Amarelo 9, verde 2. Tá faltando um agora, aqui, o vermelho. Vermelho 0. Vermelho 0, amarelo. Um 9, eu acho que e outra 2. O que é isso tudo, viu? Agora eu tô pronto, daquele jeito. Agora eu tô só pegar uma... 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7,8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 16, 18, 18, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 21, 20, 24, 25, 26, 17, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 25, 25, 25, 28, 19, 20, 20. Um, o que é isso? O botão está chegando! Porra! Esse botão aqui não vai dar certo não. Vou ter que modificar esse botão, vou tomar Não tem nem um alley aqui para o cara meter o pé Não tem nada Não tem nada Não tem nada Chora para dar Estou separado não vai dar certo não Acho que vou botar o botão de tirar nesse e vou botar a mira no indicado Olha apareceu um alley, apareceu um alley Ah, é, tinha que... Tinha que modificar ali, né Vamos parar aqui nessa melhoria, né Olha que arma boa essa aqui, ó Poxa dessa arma, hein Botizar-se Preciso só para a minha configuração, velho É assim mesmo, tio E... Oh, é lei, ó pai, ó Bora passar aquele alley Vamos lá 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 Ele vai eu também vou Vamos lá Só tem um só pra ver Não vale a pena Vou pegar o alley aqui Colaborulho Vamos lá Vamos lá O ônibus Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá, bora sentar safe. Vamos lá. Eita, pô, eu botei, ao invés de eu botar aquela modificação que eu fiz, a parada abaixou, não foi a quantidade de bala. O airdrop está chegando. O inimigo está chegando. O airdrop está chegando. O airdrop está chegando. Pula, 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 pula. Pula, pula. Pula. Porra, deu um lag da porra na hora de brotar em cima do cara, na hora de ruxar no cara. Porra essa, só matei um até agora, nessa ação toda, porra essa, a ultima foi melhor. O cara ficou cheio de ódio que eu peguei o aí e fui atrás dele. Obrigado. Obrigado. Quem é, quem é dude de atacar a gente aqui? Obrigado. Que bote miserável. Tá, mas em primeiro... Eita... Eu só matei, eu acho que um. Só preciso ajudar mais, hein? A porra é boa, viu? Vou fazer uma modificação aqui, que porra... Já vai desse jeito aí nem tá dando não, viu? Já estamos com 43 minutos de vídeo, né? Vou jogar mais uma mão... Fechar uma horinha... Que depois vai ser... Eu sei que nem muita coisa, mas eu vou fazer uma live de... E... Eu fui o mais fraco... Eu fui o mais fraco, da tanta renda. Se não me conheço, não vou fazer uma live dekeep. GTS, Anderson Anderson, quem quer ir? Deixa nos comentários aí. Esse cara foi foda Vamos ver se esse cara vai vir novamente Vamos ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Ah sim, deixa eu fazer logo a modificação disso aqui Pra ver se eu consigo aqui Mas eu acho que tem que fazer no jogo, né? Tipo assim, eu vou acrescentar Eu não posso acrescentar esse botão pra tirar Então deixa eu ver Eu vou acrescentar o de cá Ixi, agora Aqui o lexinho maior, como que eu faço fazer esse botão maior? Vou fazer isso aqui pra ver se rola. Vamo lá, vamo jogar, vamo jogar, vou chamar os caras aqui pra ver se os caras vão vir. E aí papá, nem vi que era você. Vamo jogar com o Enderson agora. O barco é conhecido como Cartes, burro do chueque. Deixa eu carregar o jogo ainda, hein? Acho que agora eu vou de médio. Um bombardeio? Pode ser, pode ser, cara. Não, peraí. Isso aqui não rola não. É bombardeio não. Não, peraí. Não, peraí. Vamos atacar aéreo, meu gol. Se eu consigo puxar um pouco essa câmera. Essa câmera pra papá aqui, isso, velho. Isso, papá. E aí, Wenderson? Bora, filha da puta. É o cara aí, velho. Professor, professor, pula aí, papá. Isso. Caralho, o cara nem tão pra pular, velho. E aí, alguém com a gente? Pô, atrasadão, velho. Já pegou minha classe. Não, não, cancela. O cara lutando mesmo no lugar que o pessoal tá, velho. Não, não, cancela. Não, não. Rapaz, Wenderson, eu joguei duas partidas aqui, velho. Antes de você coisar aí. É... As agarras estão vindo no chão, velho. É, velho. A última partida que eu joguei agora eu só matei em um, velho Tava com dois caras desgraçados, acho que os caras estavam jogando com um telefone nível de geração 20 viu, eu não ganhava uma para os caras Quando você joga num PC sem pessoa de coisa, acho que você não mistura não viu Mistura sim, eu já joguei com um cara que tava jogando no celular Cadê você danado? Não ganhava Se você achou um HS aí, você marca ou não? Ixi Melhoria tá aqui? Não Vou sair já Ó Porra, peraí, velho Alguma porra aqui no meu No meu mapeamento aqui que a porra mudeu aqui Deixei o... Cadê você? Peraí que eu vou chegar aí Deixei só um minuto aqui Chegando a melhoria de usina Posso só você montar? Que coisa eu me garanto É, porque eu tava... eu... eu... Aí você vai mexendo Tá, mas eu mexi aqui antes de você entrar aqui pra... É onde ela é que chama? Que estilo De... 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 de especialotar Aplausos Eu botei aqui, mas só que... Eu sou merced Drop verde lá O maluco arrastou Vem, vem Caceta, ruim Não pode, André, porque vem Alguém pegou já Pô, meu jogo mudou, velho Que porcaria, viu Só foi Eu mexi aqui, velho Vou para um rosa lá no mercado Esse cara vai dropar logo no drop rosa Pegou melhoria Esse cara vai dropar aqui, velho E não vai dar tempo desse drop rosa cair aqui Se a gente tiver no meio do aberto Eu vou ficar no cover Se a gente tiver no meio do aberto Eu vou ficar no cover Vá se virando aí que eu vou mexer Eu vou ficar no meio do aberto Eu vou ficar no meio do aberto Eu vou ficar no meio do aberto Olha o cara do aberto Olha ele chegando aí, olha Olha o cara do aberto Olha o cara do aberto Eu vou ficar no meio do aberto E mais, eu acho Esentras do eh, havia Olha o cara do eh, havia Olha os caras do eh, havia O aeroporto vai ter que ter uma olhada. Já foi? Ainda tá lá, viu? O inimigo está encontrado! A avaliação revivada vai chegar em 1 minuto. Cluster Strike Incoming. Target Locked. O inimigo está morto. Pegue as tags de dog tags e ajude a voltar para a batalha. Meu, está bugado. Ainda falei com você, você nem respondeu nada. Os cara... Os cara está de... 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 de Odem. Por isso que matou rapidão. Que diabo é Odem? Dá para entrar? É bot, mano. É bot. Vou pegar sua tag lá. É bot. Os cara está... de Odem, pô. Jogou o escudo na minha frente. Já tentei levar um que foi que subiu um, pai. A zona de seguro está colapsando. Os tags de dog tags foram descansados. O seu inimigo vai voltar para a batalha. Pegue as tags de dog tags. Eu não sei jogar não, velho. O bagulho é mais ninja, velho. E a minha tela aqui ficou cortada aqui, velho. Eu nem sei que diabo eu vou fazer para mudar aqui. Nem vá mais... nem dá um tempo lá. Dá um tempo, velho. Que os cara vai marcar a tag lá. Os cara vai marcar a tag. Aí os cara joga bem, velho. Você está falando com o número 2, né? Está de Odem. Odem está na apelação da porra. Estou falando com o cara aqui, ó. Esse cono não fala, não. Aí já se lascou. Dá para ir sozinho, não. Porque os dois joga certo. E o cara está com a arma que irrita para desgrama. Um de HS e outro de Odem, velho. Pela cena porra, velho. Você é o quê? Número 3, né? Minha HS eu acho que estava sem os mods batendo. Aí buga o tiro. Você atira certo, o tiro não vai, não. Mesmo assim, buga, velho. Vai tentar arriscar pegar aí? Não, não é isso não. É porque a safe, porra. É, vai subindo então em direção coisa do cara, velho. A tag do cara. A safe também. O cara deve vazar. Ah, o Ellie está lá. Ainda está parecendo que eles estão aí, velho. Diabo, pegaram o Ellie. Ah, estou se saindo, estou se saindo. Aí o cara já vai voltar comigo, já. Vê se tem um HS aí, velho. Um drop. Não dá nem para voltar mais para pegar. Tem que pular lá em posto avançado. Eu estou bugado aqui. Depois você vai ver aí na gravação, está tudo cortado. Eu estou jogando assim, velho. Eu estou jogando assim, velho. O like posto avançado, velho. Olha, os caras estão vindo atrás, olha. Está colando aí, velho. Os caras estão de duplo. Os caras estão vindo atrás de mim, velho. Lino. Lino. Sim. A mina está me traindo, ele está me seguindo. Tá na minha cola Eita desgrama Eita fuga da porra Ó Os caras Pulou Os caras tá arrumando O bicho lá tem um cara de água na minha cola É muita adrenalina Eita porra Eita desgrama Os caras picou ele em cima de mim Eu tô sem habilidade Tô sem nada aqui Pra me curar Ele se perdeu Perdeu Eita vou pra ir Porra Manta adrenalina Derruba o L dele Derruba o L dele Eu tô com o botão barreado O cara pulou em cima de mim Dropou Eita Vão morrer Morri 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 Ele tentou até como conseguiu Desgranado Mas valeu Porra foi foda Tá vendo meu clã A gente tem salvar o cara Minha tela tá bugada aqui Eu nem sei como consertar Não sei que diabo é Vou tentar consertar aqui Que eu morri Não tem mais o que fazer Diabo Bugou 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 Legal aqui Bugou Bugou Legal Aí foi porque Eu tentei modificar lá Fazer a jogada do controle Né Ou Do mapeamento Como eu tava falando Pra vocês Deixa eu ver Quem é esse aqui Que a gente tá acompanhando Eu vou botar aqui O Enderson aqui Aí eu tô jogando Eu não baixei Porra Eu acho que aqui Eu consigo ajeitar Aí eu consegui puxar Agora eu consegui puxar pro lugar Eu vou botar aqui Aí eu vou botar também Ficou assim Ó na frente dele Já foi Porra Vou quitar Vou quitar Vou quitar Cão Tá parecendo um maluco No mapa aí Véi Que fudeu Pai Tô tentando restaurar Minha parada aqui Velho Porra Minha configuração Aqui Airdrop Is coming Chip terminal Is almost ready Airdrop Has been delivered Que tom Enderson A Terminar Eu restaurei Espero que meu Que minha configuração Volte O cara lá embaixo Dropa no cara Deixa ele subir Deixa o gás pegar ele O gás vai pegar ele Lá, lá, os dois Pau, pau, pau na moleira Vai, viado Isso Isso, papai Você é o melhor Ainda tem um Pau, pau, pau nele Pau, 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 e aí e aí e aí e aí e como sempre eu só matei junto o rastro miramon tava de boa velho e aí e aí e aí eu tô perto de pronto para três e os cara tá com a forma de drop ali e se não deu para matar um rápido e pega o outro já tá me tirando ali para que eu vou modificar uma do outro drop aqui eu dei jogar de regresso aí ou trap se eu tô de trap ele ia ser melhor eu nem queria tirar no bote porque eles ia me atirar aí que eu sabia que ele estava ali que ele tava guardando a pele que te matou e o cara foi atrás de mim até meu filho eu queria tentar te salvar ali mas não deu não velho e minha tela aqui tava coisada velho eu o que jogava o que jogava o que jogava bem não é nem aquele ali do do que eu derrubei que jogava bem era o outro e aí a pera que a gente já vai me deixa um minuto aqui e eu trocar com esse personagem aqui é o chover como é que troca as ruas mesmo velho e aí o se ligue achei e tentando baixar aqui uso soldado para Saber Quer botar nós dois, não? Bora, bora Vou colocar aqui, Du Não, botar Du vs Squad Du vs Squad Ok Troca lá Aí, pronto Pode iniciar Não entendi, pai deixou o que? Bata-se, o que é isso? Ou é batata? Olha o negócio, estava saindo ali Chega aqui Isso aqui, ó Isso aqui é o que? Pioca? Lá, pedia, deve ser o vado e muito Depois do Caíssa Vou perguntar E aí, diabo Meu boneco não está deslizando agora Chufa Que caceta Vem, velho Tá vendo o que? Mexi na configuração para aqui O boneco lá perdeu tanto de deslizar Que caceta Que caceta Pioca ali Aí Eu vou bonificar Eu vou falhar É o que eu fiz Vai controlando aí Eu vou mexer na fraca aqui Mas é com bastante brevidade Coa Tio Isso É isso Qua singular É isso Então eu só tô vendo um atrás da gente Mudou de mudou a rota Um É, só vi uma Só que mudou Porra, velho Fazer um teste aqui com a arma É, voltou O cara, o cara aceitando um dedo de ouro, hein, velho Se a gente cair, esse Pô, eu tinha mexido nas configurações e me arrasei, velho O boneco parou de deslizar, vou ver se eu Deu um jeito aqui em cima Se eu achar um 12 aqui, eu falo com você Pô, eu tô com... Nem preste atenção na habilidade, pegou uma habilidade fuleira da zoa, velho Chegou a qual? Sei lá, vou ver aqui, vou utilizar ela aqui pra ver Ah, de hacker Eu hackeei um maluco aí Pô, eu tô errando a porra do... Oxi Você tá errando a porra do... Eu acho que foi você que jogou essa granada aí Vou ver essa... Essa... Oi Vou ver essa hand aqui, velho Tô apertando a errada Aí Airdrop incoming Airdrop incoming Hacker incoming Tem um maluco aí Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Horrível, velho Porra, meu dedo está passando aqui Está mudando a arma Vou subir, eu sempre vou fechar E eu nem tirei direito O que é? O que é? O que é? Airdrop está chegando Airdrop está chegando Airdrop está chegando Lá para onde? Sai do piloto Sai do piloto Excelente! Vou me coçar aqui isco batir aí O que é? Opa! Oro temos chegado Airdrop 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 Vou botar o drop lá, rosa. Porra, atrapa. Travou. Fiquei cheio de ódio agora. A volta revivida vai chegar em 1 minuto. Fiquei cheio de ódio agora. Cadê você, viado? Tô aqui, pô, perto do drogas Já perguntei você, já foi, você ficou calado Porra Tem gente mais chegando Pô, tô curando Você não tinha desligado isso, velho? Não, mas eu apertei pra curar agora A plaqueta roxa Eu cancelei Ó o carro chegando aí, ó Ó o carro chegando Rete bala Tem dois, viu Eu hackeei os dois Pô, chegou uma moto, chegou uma moto Me derrubou Porra, finalizou Porra, tá sozinho ele, tá sozinho Os caras do carro se tocou lá E se não, porque eu tinha hackeado eles Airdrop 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 O que é isso? 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 Eu acho que eu vou abaixar um pouco o meu fogo, hein? As vezes eu não renderizo os caras não, os caras... Tá metendo a porra em mim de longe. Qual foi? Não tô na tela do jogo não. Ah, de boa. Matei já. Boa, velho. Tem que procurar esse botão de novo aqui, velho. Ficar sem deslizar é ruim demais. Os caras não morrem porque falam assim, ó. Que jogador. Tocar essa ordem aqui que é horrível. Olha, tá chegando alguém. Vão ativar uma hora. Achei aqui onde desliza agora, achei de novo Pô, a gente nunca mais pulou, a gente nunca mais pulou em um lugar que tem L né É verdade, geralmente a gente pulava sempre onde tinha L Me dá um minuto aí Miserável veio atrás de mim pra me matar, eu aqui no canto aqui configurando Como ele encontrou já... Pô, eu tô achando que é a tecla véi Pelapleta Ass� Oh, velho, segura um pouco aí, na moral Aero de volta chega Aero de volta chega Aero de volta. Aero de volta chega Ah, a gente tá na safe Segura um pouco aí, na moral mesmo Ó, um tiroteio aqui Deixa eu ver se vai funcionar aqui É a tecla pivete É bug na tecla Melhoria de standoff tem gente lá Gente, o Abra tá onde agora? Herolia de standoff Mas tem gente trocando tiro, eu acho Airdrop incoming Tá vendo meu pão, tô modificando tudo aqui, você tá vendo? Nem abrir a tela toda de novo O cara que pegou aqui tá sozinho Dá uma raiva como... Olha, um tiroteio aqui, ó Dá uma raiva como fica assim Deixa eu voltar a falar com ele disso aqui, daqui a pouco ele me mata Foi você aí? Foi Aí na frente aí Meteu o bala em mim, tá ali, ó Eita, travou que porra É player, é player Tá de sniper Vou dar a volta Tem maio Calma, cuidado, velho Tô curando Tá vindo Tá vindo, eu subi em cima da casa aqui Tô botando a plaqueta, porra Tá em cima da casa, é? É Salva aqui, salva aqui, tô embaixo Salva rápido, quatro Porra, boa, eu... Não tô vendo você não, velho Cuidado, velho Tem gente no squad aí, velho Nem adiantou, que porcaria Mano Eu vou parar de jogar aqui Estravou aí, foi É, às vezes tá dando uma estravada Vou dar uma parada aqui pra poder comer alguma coisa, velho Depois nós joga Vou dar uma parada aqui Depois nós joga Beleza Beleza Então meu clão, o vídeo de hoje foi hoje Se você gostou Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe Pra desculpar ainda os erros É... Os vacilos que eu dei, né? Ninguém é perfeito É... Porém, né? Eu ainda tenho que configurar algumas coisas Você viu que eu configurei na frente de vocês Na correria E se acostumar Pra quem jogava no celular, né? Jogar em computador, né? Não é fácil Valeu, tamo junto Fui! Fui! Fui!